O pastor Geta é um homem de Deus que congregava ali na sua congregação, Só o Senhor é Deus, ali em Itapemirim, no Espírito Santo. Na ocasião, ele recebeu a oportunidade de agradecer aos pastores daquela ocasião e na oportunidade de cantar um hino de louvor a Deus. E na metade do hino, ele vem a óbito, ele vem ter uma morte súbita. Isto aconteceu no dia 17 do 10, portanto, alguns dias atrás. Assista o vídeo. Eu não vou falar se eu não sou pastor, não sou nem crente. Eu tenho que dar oportunidade a ele. E a liberdade está no fim. Sem palavras. A paz do Senhor para a igreja. Quero dizer para os irmãos, que esses dias de festa, na sexta-feira que começou, parece que eu sentei com o bispo, parece que eu sentei com o Senhor, dentro do gabinete. E o Senhor fez bola, fez bola japonesa. Só ouviu, 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 ouviu. Mas depois, só o Senhor conversou comigo. Porque a mensagem de sexta-feira foi... Era Deus purinho falando comigo, ó meu coração. A escolha. Quantas decisões erradas eu tomei? Quantas provações eu passei? E a mensagem de ontem, o vaso sujo, foi como eu cheguei nessa igreja. Minha esposa com muleta. Só quem passou por enfermidade sabe o que é passar em casa com uma pessoa enferma. Minha esposa, durante alguns meses, de cadeira, de roda, de muleta. Subiu essas escadas aqui da igreja, de muleta, na outra igreja ali. E saiu andando para a glória de Deus. De lá pra cá, eu fiz um tratamento junto ao pastor Amorim, no monte. Quase um ano, orando, buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Foi um tratamento e o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos resgatou. Aqui em Castanho de Capimirim, sou prova viva de que nós temos um pastor. Um pastor que cuida. Um pastor que zela. Um pastor que ouve. E eu nunca tive um pastor. Eu posso dizer com toda certeza no coração. Mais de 20 anos em outro ministério, eu nunca tive um pastor. Perdoe minha ausência. Nunca tive um pastor. Que sentasse, que conversasse. Até dizimar eu aprendi com o meu pastor. Até dizimar. Depois de quase 20 anos de ministério. Pela misericórdia e bondade do Senhor. Eu fui consagrado em uma convenção em 2005. E antes de 2005, eu dirigi várias congregações do outro campo. Aprendi a dizimar com o meu pastor. Para a glória de Deus. Aqui nós temos um pastor. Do homem. Aleluia! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A igreja vai orando, a igreja vai orando em nome de Jesus Louvado é o nome de Senhor Jesus Cristo Exaltado é o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus Exaltado é o nome de Jesus Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Exaltado é o nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Uma reflexão com relação a este acontecimento Em Salmos 116, verso 15 Vai dizer que para o Senhor é preciosa a morte dos seus santos A vista do Senhor, para a vista do Senhor é preciosa a morte dos seus santos Então o Senhor quer que nós estejamos preparados a qualquer momento Ao momento da sua chamada Ao momento que Ele nos chamar Não importa o que nós possamos fazer aqui nesta terra O que nós possamos adquirir a nossa terra Riquezas, bens materiais Estatus sociais Não importa aquilo que nós conseguimos adquirir nesta terra Mas só há uma coisa que é preciosa aos olhos do Senhor É quando nós nos permanecemos de pé Quando nós nos permanecemos firmes na nossa fé Perseverando até o fim O mais importante para Deus, meus queridos irmãos Para servir como reflexão para os nossos dias Não é o início das coisas Não é o meio Mas é como as coisas acabam Esse pastor acabou a sua carreira Acabou a sua vida Mas ele guardou a fé No momento em que ele estava cultuando a Deus Adorando a Deus No altar do Senhor Quão preciosa é a vista do Senhor A morte dos seus santos Que nós possamos ficar com esta linda reflexão Para os nossos dias Nos mantendo de pé E esperando o momento em que o Senhor irá nos chamar Eu vou falar assim Eu não sou pastor Eu não sou nem crente Eu tenho que dar oportunidade a ele E a liberdade está no fim Sem palavras A paz do Senhor para a igreja Quero dizer para os irmãos Que esses dias de festa Na sexta-feira que começou Parece que eu sentei com um bicho Parece que eu sentei com o Senhor Dentro do gabinete E o Senhor fez bola Fez com a japonesa Só ouviu, 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 ouviu Mas depois Só o Senhor conversou comigo Porque a mensagem de sexta-feira Era Deus purinho falando comigo Ao meu coração A escolha Quantas decisões erradas eu tomei Quantas provações eu passei E a mensagem de ontem O vaso, o sujo Foi como eu cheguei nesta igreja Minha esposa com muleta Só quem passou por enfermidade Sabe que ia passar em casa Com uma pessoa enferma Minha esposa Durante alguns meses De cadeira, de roda De muleta Subiu essas escadas aqui da igreja De muleta Na outra igreja ali E saiu andando para a glória de Deus De lá pra cá Eu fiz um tratamento Junto ao pastor Amorim No monte Quase um ano Orando Buscando o Senhor Buscando o Senhor Foi um tratamento E o Senhor Pela sua infinita bondade E misericórdia Nos resgatou Aqui em Castanho de Capimirim Sou prova viva De que nós temos um pastor Um pastor Um pastor que cuida Um pastor que zela Um pastor que ouve E eu nunca tive um pastor Eu posso dizer com toda certeza No coração Mais de 20 anos em outro ministério Eu nunca tive um pastor Perdoe minha ausência Nunca tive um pastor Que sentasse Que conversasse Até dizimar Eu aprendi com o meu pastor Até dizimar Depois de quase 20 anos De ministério Pela misericórdia E bondade do Senhor Eu fui consagrado Em uma convenção Em 2005 E antes de 2005 Eu dirigi várias congregações Do outro campo Aprendi a dizimar Com o meu pastor Para a glória de Deus Aqui nós temos um pastor Tu poder Aleluia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Exaltado é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, exaltado é o nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, exaltado é o nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. O povo de Deus, levanta as suas mãos para os céus, fala comigo, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar, coloque a sua mão para cima, feche os seus olhos e diga assim, Espírito Santo, trabalhe agora, faz a sua vontade, operando Deus, quem pedirá, fala assim, Espírito Santo, toma agora, a direção, desta causa, pois nós cremos, que só o Senhor é Deus, fala assim, visita agora, o teu céu, a vida dele, está nas tuas mãos, e assim ó Deus, o Senhor é Deus, sabe o que faz, e a hora de fazer, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos, e tudo que o Senhor fizer, nós glorificaremos o teu nome, amém Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, todos na presença de Deus, tem oportunidade, de regenerar, de recomeçar, o testemunho dele, mostrou que ele foi impactado pelo Espírito Santo. O que está do seu lado, todos na presença de Deus, tem oportunidade, de recomeçar, o que está do seu lado, todos na presença de Deus, tem oportunidade, de recomeçar,